Olá, uma ótima tarde de sexta-feira. Cheguei a dar uma engasgada aqui, né? Vamos lá, então. Vamos começar o programa de hoje, sexta-feira, começando o final de semana e entrando ao vivo em mais um radar aqui pela TVE e também pelo sinal digital no tve.com.br. Se tu ainda não deu aquela curtida na nossa página, está aí uma ótima oportunidade para fazer isso. No programa de hoje eu converso com Zumbira sobre o pré-lançamento do álbum Guerreiro Sul-Americano da banda Zumbira e os Palmares, que acontece nesse sábado agora, lá no Espaço Cultural 512. aqui em Porto Alegre. Faremos também um contato com a nossa repórter Dalva Bavaresco, que está acompanhando a movimentação do Festival de Cinema de Gramado e ainda teremos o videoclipe da banda Lug de Santa Maria no final do programa, que toca nesse final de semana aqui em Porto Alegre. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, a gente está recebendo a banda Rota de Pedestre. Radar de volta e agora é hora de ver o que está rolando lá no Festival de Cinema de Gramado, que está chegando ao seu final. Oi, Dalva! Oi, Sassá! Oi para todo mundo que está nos assistindo em casa. Nós estamos aqui no hall de entrada do Palácio dos Festivais. Chegamos ao nono dia de evento. É o último dia de mostra competitiva. Hoje teve bastante destaques aí na programação. Um deles foi a entrega do Prêmio Oscarito, que vai acontecer, é a entrega, né, do Prêmio Oscarito, que vai ocorrer logo mais à noite, para a atriz Dira Paz, que concede coletiva de imprensa neste momento. Ela é uma atriz paraense com 33 anos de carreira e está recebendo esse troféu que é entregue a celebridades que se destacam entre os atores e atrizes nacionais. Hoje à noite também tem programação de cinema. Entre eles, o curta-metragem Taylor, um dos dois curtas-metragens que vão ser exibidos hoje à noite e tem direção do Cali dos Anjos. Cali, sobre o que é essa história do seu curta? É, boa noite. É um documentário animado e é a história sobre um cartunista transgênero que publica na página do Facebook dele diversas histórias sobre diversas minorias e a gente está contando essa história de maneira audiovisual. É um documentário, mas ao mesmo tempo uma animação? Como é que é isso? É um documentário, a gente entrevista as pessoas e depois as histórias são contadas em forma de animação. Então é uma mistura de entrevistas com as animações e as entrevistas são animadas depois, tem mistura de live action com animação, que são essas entrevistas filmadas com a animação. É tudo isso. E como é que é participar pela primeira vez aqui do Festival de Cinema? Seu primeiro curta, depois de formado oficialmente, profissional? Ah, eu estou muito feliz com a repercussão que o filme está tendo. Eu acho que é muito importante. E eu gostei muito da curadoria desse ano dos curtas-metragens. Eu estou bem feliz. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí no festival. Obrigado, boa noite. E a gente lembra que amanhã, sábado à noite, é a grande noite de premiações. A TVE vai estar transmitindo tudo ao vivo a partir das 8 horas da noite, então não perde. É contigo, Sassá. Valeu, Dalva. E agora a gente vai seguindo de som com a banda que está tocando ao vivo, fazendo a nossa trilha sonora, Rota de Pedestre. Ai, que preguiça. Para coroar a grande cobertura realizada no 45º Festival de Cinema de Gramado, a TVE transmite a Festa dos Quiquitos neste sábado, a partir das 8 da noite. Em parceria com a TV Assembleia, direto do Palácio dos Festivais, você verá a premiação dos melhores filmes brasileiros e estrangeiros e todos os artistas presentes nesta tradicional noite de premiação. Festival de Cinema de Gramado é na TVE. Mais democrática, mais plural, mais cinematográfica. Apoio cultural, NET Claro. EGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande.